Estou procurando 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 Estou procurando, estou tentando entender O que é que tem em mim que tanto incomoda você Estou procurando, estou tentando entender O que é que tem em mim que tanto incomoda você Se a sobrancelha, o peito, a barba, o quadril sujeito O joelho ralado, apoiado no azulejo Que deixa na boca o gosto, beijo, saliva desejo Ciao a tutti, mi chiamo Oliviero Lazzarini, in arte arte in bordo Sono un artista italiano che è aderito al progetto denominato O Scenografico Tutti i sentimenti umani si adattano all'arte Tutto ciò che è immaginabile deve poter essere espresso artisticamente Non potrebbe essere diverso con l'erotismo Privare chiunque di esprimere i propri desideri I propri feticci, le proprie fantasie, le proprie curiosità sul sesso Nell'arte significa castrare tutta la saggezza Che può emanare dalle nostre menti É nell'arte che vive l'unica libertà possibile Capace di materializzare la nostra immaginazione Lo Scenografico è il manifesto di molti artisti per questa libertà Che riteniamo così cara Uniscite a noi, sostieni la nostra causa Olá, io sono a Bárbara Macedo, sono artista visual E eu queria convidar vocês pra conhecer a O Scenografica É uma revista, é um manifesto contra a censura Contra todo tipo de atrito que vai de encontro A arte erótica, o erotismo faz parte da vida, faz parte do mundo E tá rolando um financiamento coletivo super legal Tem trabalhos de vários artistas Eu sou uma delas, então convido vocês a doarem para o financiamento coletivo E todo mundo vê e adquirir e amar a O Scenografica I'm Naira, from Tenerife I'm a creator from the Canary Island And I'm delighted to be part of O Scenografica For this project I am presenting a new group of words That I believe are in line with its manifesto With its ideals So, I hope you enjoy my words And I hope you support this project It's a great project Greetings from Belgium My name is Nigel Amola from Canary I'm a supporter of the National Institute of War Inversing Children of State So, people around the world speaking violence and equality And sometimes just because of who the love, who the love and who the love And who the love Central or residential and gender in the sin In the dancing and in the size and space of our children And choose level men to our books Human rights Human rights work for labor and girls with essential and strong In Argentina People rights and escape To give them a message and expose Inquiry 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 As a central highlight, an emotional explanation that how the rest of the work was born out of the need of a person, my identity, my allotality, around sadness and interferences. This, this expression has become somewhat of a tele-rapital, it is, it is a way of knowing the journey in Amon is just coming, because I fully believe this piece of ourselves is a tool for expression and collagen, and not only for it to be overcome, but thank you. Hello to all, I am Bini Correa, poet, visual artist and organizer of Obscenográfica, a manifesto of artists united by freedom of expression, a movement against censorship and moralism. Se essa causa também é sua, venha fazer parte desse manifesto, junte-se a nós, clique no link que aparece na descrição desse vídeo e escolha uma das opções de doação. Assim você contribui para que a arte desses artistas seja publicada em livro junto com o manifesto e fará voz também nessa luta pela liberdade de expressão na arte erótica. Conto com vocês! E que estrago que você fez lá na minha casa? E que estrago que você fez lá na minha rua? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Me põe pra show